Esse é meu mano de quem, Pedrinho, caralho Eu sou o corredor do Vespa da Fanta Respeita a vida Descobar, você tá de mim Deixando o sol Deixando o sol, 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 deixando Se você não dá pra ver, então fica sabendo As mina aqui do Serrano As mina lá da Pinar é a mina Dá por ser tá doce As mina lá do Coqueiro é a mina E a mina é da favela em Armina Tem as mina, tem as mina, tem as mina Dá por ser tá doce O íntimo agora é esse Dentro da comunidade Chamando a porcentagem Assim, assim Vai aquecendo 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 Pusta, pusta, pusta por centador Pusta, 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 p Tô vadiado pra começar a frutaria A frutaria A frutaria Vou оружiar de Amanhã Vou ter vasilhilo de varenh De varenh De varenh De varenh De varenh Dibarão, dibarão Dibarão Vou diglizar no diglizar no diglizar definitely Dibarão Liza no dia, liza no dia, liza no dia, liza no dia Liza no dia Liza no dia